Elas têm, depois da mastectomia, um sério problema com a autoimagem, porque o seio é um órgão muito que mostra a feminilidade da mulher. De muito pouco tempo para cá, dependendo do médico cirurgião SUS, ele consegue fazer o bico do seio, o mamilo, com a própria pele da paciente. Porém, fica exatamente tudo da mesma cor, quase não se identifica. Então é onde entra a tatuagem para fazer a demarcação certa da auréola e do mamilo. Família é fundamental durante o tratamento. O apoio da família e a forma como a família encara essa situação junto com a paciente é muito importante. A gente nota quando uma mulher está amparada pelo seu marido, seu namorado, seu noivo, sua família e aquela que perdeu. Então são duas situações completamente diferentes. Uma se sente totalmente vulnerável, sozinha, enquanto que a outra continua lutando, porque ela está bem, a autoestima dela continua em alta. Nós temos um grupo de psicólogos voluntários, são uma média de 10 profissionais que atuam diretamente. E além disso, nós temos uma parceria com a Fevale, que vem a professora com sempre dois estagiários para atender aqui. Porque o volume é grande. Nós estamos atendendo hoje uma média de 380 pacientes, entre homens e mulheres, mas é um número bem significativo. A gente atende as pessoas mais carentes, onde a gente exige que tenha que ter moradia fixada em Novo Hamburgo e que a renda familiar não ultrapasse a dois salários mínimos. Então, se enquadrando nessas exigências, é muito bem-vindo na Liga. E aí E aí E aí